Nós insistimos, mesmo no dia de hoje, que tem posse, que tem jogo de seleção brasileira, que a pauta do Congresso, principalmente do Senado, ela fosse mantida para a gente começar a apreciar essas matérias. Tem matérias que já tem relatório, tem matérias que carecem de relatório. Então vamos estabelecer o calendário, fazer essa votação e eu espero que efetivamente esse calendário possa ser cumprido dentro dos 15 dias apresentado pelo presidente Renan Calidas. Você enumerar as prioridades, sim. Você organizar o cardápio das urgências, sim. Agora transformar o cardápio das urgências em votações a toque de caixa, sem que as pessoas saibam nem o que estão votando, aí seria irresponsabilidade e tem a minha condenação. Minha única preocupação é que muitos deles são projetos polêmicos, são projetos que exigiriam uma maior discussão, até para que nós pudéssemos aperfeiçoá-los, e nesse sentido eu considero que poderíamos ter uma pauta daqueles assuntos extremamente urgentes e daqueles que nós poderíamos dar um mês ou dois para a construção de um consenso, de uma posição de maioria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.